Em Conselheiro Pena, duas pessoas foram presas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, uma mulher chegaria à cidade trazendo um carregamento de entorpecentes. Os policiais foram até a rodoviária e abordaram a suspeita e a encontraram de posse de uma grande quantidade de drogas. Ela contou para a polícia que trazia essa quantidade para Conselheiro Pena e que havia outra pessoa no ônibus transportando o restante do material para Aimorés. Os militares interceptaram o coletivo já na cidade de Resplendor, momento em que o homem foi abordado. Grande quantidade de drogas e uma submetralhadora carregada com 18 munições foram apreendidas. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.